Música Ora muito boa tarde meus amigos cá estou eu de novo para mais um programa a bombá-los todos Ora o filme que vamos falar hoje é de uma lenda de ação o homem quando sacava do canhão era a barrilhos todos o homem agarrava na arma punha o carregador que neste caso não era carregador era daquelas de pôr a balinha lá para dentro eu acho que ainda tenho ali uma dei-me um momento que esta é a uma e a gente não sabe como é que é mas eu vou buscar ali a outra esta é que é a arma do gajo esta é que é a minha páspula e com eles todos está aqui a verdadeira arma a verdadeira arma do grande Dirtierry isto é que é vamos falar hoje deste grande homem do cinema da ação o homem é uma lenda é o justiceiro das ruas dos anos 70 em pé de igualdade com o grande Charles Bronson que esse é o meu favorito Charles Bronson é aquela máquina quando entra nos corredores começa a barrer violadores e assassinos ali à primeira bala a arma traz seis balas ele mata seis gajos é a patrão especialmente no Dead Ways 3 mas já falei disso anteriormente aqui nas rubricas não sabem procurem mais para trás e há um ano ou dois é para ir logo das primeiras rubricas que eu tenho onde se vê o Charles Bronson a expolir com eles todos e a arrebentar com eles agora vamos falar do grande Clint Eastwood ah pois é ora o nosso amigo Clint Eastwood nos anos 80 mais precisamente em 1985 lançou um grande filminho de co-boys a expolir com eles todos o homem era um padre que foi tentaram matá-lo tentaram matar o Clint Eastwood deixaram o homem lá enforcado numa árvore o homem era padre lá de uma cidadezinha daquelas do interior do oeste e os gajos deixaram o Clint Eastwood lá penderado depois o nosso amigo Clint Eastwood não morreu não morreu e ele faz uma missãozinha tipo jungle quase a barrer luz todos e então o gajo vai no cavalinho lá para as montanhas e vai lá ter uma cidadezinha do interior onde a malta anda lá a catar ouro que é nada mais nada menos do que o grande filme Pale Rider o justiceiro solitário que aqui está El Ginete Pálido que eu comprei isto nos espanhóis que é em Nostras Hermanos que é mesmo assim mas eu não me importei nada disto porque tem legendas em Tuga que é aquilo que eu mais quero e então isto é um grande filme do Clint Eastwood que mostra que nem um cabrão com 60 anos diz que tem a arma da coboiada é a barrer luz todos e eles a caírem dentro dos baracos todos e dentro dos caixotes de lixo que é mesmo assim e então o que é que acontece Clint Eastwood regressa com toda a sua essência da coboiada pós-varrer a todos o homem vai lá para a cidade chega lá à cidade e a cidade é dominada para um velho todo maluco que é o La Hood porque o gajo tem a mania que é o maior tem gandinhos que dão perrada em pessoas pessoas que só comem pedinho caneca reventaram por dentes as pessoas as pessoas não podem comprar lá nada e então aquilo é assim existe um terreno que é um jogador em peiros qualquer que andam a apanhar o outro lá de um rio de um riacho e o outro andam a fazer perfurações nas minas e o caneca com explosivos e o outro tem dinheiro a brava então pode fazer o que quiser mas o terreno é das pessoas lá do outro lado andam lá a partir as pedras para ver se acham um bocadinho de ouro e não sei o que bem o cliente isso chega à cidade e vê uns gandinhos a baterem logo num velhinho tem lá uma criancinha dão uma treia no velhinho a reventou com o velhinho todo o velhinho está lá dentro da carruagem cheia de sangue chega lá o cliente isso é que o gajo o gajo só entra em cena os outros ficam todos a olhar o gajo entra em cena entra dentro lá do estabelecimento lá onde compra lá umas toalhas uns toalhetos e agarra num pau mas daqueles mesmo madeira da boa daqueles que é quando a mandas que é madeira da boa na cabeça de um gajo é logo o hospital acerta o gajo agarra no barrote vem a sair de lá os gajo estão a bater no velhinho a dar a ponta para este pai uns 10 a bater no velhinho o cliente isso todo vai agarra num balde daqueles cheio de água dos porcos a manda mesmo assim logo na cara de uma reventa fica todo badalhou cheio a cheira a malabra a cheira a água dos porcos logo em cima dele e os gajos disseram oh meu senhor você deve querer perrada você deve querer perrada mas não só mas não só o cliente isso o cliente isso nem saca do canhão porque nem vale a pena só agarra no barrote arrebenta com os 10 ali trás, trás, trás arrebenta com os 10 ali à patrão foi isso que eu gostei disse oh pai espera aí que isto merece um minuto da minha atenção porque isto vem bomba o cliente isso vai começar a barrer-los todos lá no oeste até que o homenzinho da carruagem que foi pontapeado e socado lá para os gandinhos oferece casa e comida ao padre mas sem saber que ele é padre mas também puxa do gatilho e então o que é que se vai avizinhar aqui uma grande guerra com esse gajo lá rude quer o ouro e quer comprar os terrenos lá às pessoas e as pessoas não querem vender a eterna batalha de dá cá aquela palha e então o que é que acontece o cliente isso vai para lá o outro fica assustado manda vir uns uns gandinhos lá de uns delegados que são pagos a peso de ouro um deles é o Billy Drago aquele carinha bonita do Chuck Norris tão bonito que faz assim aquelas caretas aqui estava mais novo até que esteve e disse assim é dos primeiros filmes da carreira do gajo até e o outro vai para lá e o cliente isso daí já é sacada a pistola a ver quem é que saca da pistola mais rapidamente e começava a rir-los todos à patrão porque eles não têm hipótese que o cliente isso quando saca vocês já sabem já conhecem o homem o bom mau vilão por mais alguns dólares por um punhado de dólares o homem quando saca da arma e bem podem fugir é dois tiros logo cá chamam logo está logo a cova feita está feito já e a gente já sabe para aquilo que vai por isso eu recomendo e aconselho vejam este grande filme há uns cabrões que tentam violar uma miúda aquela da aldeia que o cliente isso até vai à bola da miúda o cliente isso vai lá com uma marreta a arrebentar com eles todos para mim este filme do cliente isso é dos melhores da carreira do cabrão porque ele quando agarra na marreta e agarra na arma já não há como pará-lo só se for só se for já quando a cidade estiver limpa e o homem vai assim uma hora para amanhã que é mesmo assim por isso meus amigos comprem o justiceiro solitário com o grande cliente isso tudo a barrer-los todos à patrão como a gente gosta por isso eu me despeço eu e a turma toda em alta grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem